A volta às aulas dessa garotada aí foi animada. A gente aprende muita coisa pra aprender aqui. A gente suletra as letras, a gente pega o negocinho pra gente ler. O que você plantou aqui hoje? A face roxa e a face verde. Tá gostando? O colorido do grafite, a pintura, o contato com a terra na horta vertical, um mergulho na realidade virtual e as atividades de inclusão digital com tablets fizeram parte do Volta às Aulas com a EDP. A iniciativa é uma parceria entre a Distribuidora de Energia Elétrica do Espírito Santo e a Prefeitura de Vila Velha. Os nossos alunos hoje tiveram a oportunidade de ter o contato com a pintura em grafite, pintura em tela, em que eles podem expressar os sentimentos deles, criar uma sensação de pertencimento, porque essa tela vai ganhar uma moldura e ser exposta na escola. Fizemos também a revitalização do projeto Horta, que é um projeto institucional. Nós também convidamos alunos de outras escolas pra participarem. E a inovação tecnológica, em que eles tiveram contato com a realidade virtual. Eles utilizaram óculos e fizeram uma imersão nos oceanos. E isso é importante porque eles estão fazendo atividades práticas que em algum outro momento eles não teriam essa oportunidade. O projeto é realizado em todo o Brasil e tem como objetivo acelerar o desenvolvimento social, cultural e territorial das comunidades. No estado, apenas duas escolas foram contempladas. Uma delas é a Unidade Municipal de Ensino Fundamental Paulo César Vinha, em Vila Velha. Hoje nós temos 46 escolas contempladas, mas no Espírito Santo nós temos duas. Uma fica no interior e aqui na Grande Vitória nós temos somente essa. A gente também quis trabalhar a educação na comunidade de Jabaité, até por ser, sim, uma das questões que foram trazidas pela própria comunidade. A gente só trouxe projetos que são apontados pela comunidade como projetos que são para preencher lacunas que a comunidade apresenta. Várias atividades acontecem simultaneamente por aqui. Uma delas é esse simulador de arco elétrico, que mostra para as crianças o que pode acontecer caso houver contato com uma rede de média ou alta tensão. Trouxemos temas que são do dia a dia deles. Temos uma palestra de segurança, uma palestra de segurança tratando dos perigos, de soltar pipa próximo de redes elétricas. A gerente de projetos educacionais da Secretaria de Educação de Vila Velha destacou a importância do projeto. Este projeto tem uma grande importância para a realidade local, porque ele potencializa as atividades socioeducativas dentro da região, dentro da realidade deles.